Do meu jeito louco, diferente, na farraga, amor, eu tô na guia Serenando o violão na mão, feita, aberta, eu vou, tente me ouvir O céu, a lua e as velas testemunham o meu valor, como sofria E pode parecer bobagem, sendo otário ou coisa assim, tô nem aí Se pra você o nosso amor não tá com nada Se pra você todo esse sonho é balançada Se pra você tudo que fiz foi na mancada Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Se pra você não tem saída é o fim da estrada Se pra você ontem foi tudo, hoje sou nada Se pra você só passa tempo, madrugada Pra mim não é, e vou provar porque não é Se eu te amo e não sei viver sem teu calor Porque eu te amo, basta olhar pra ver como eu estou Porque eu te amo e com saudade vem nessa canção Se não me ama, fala logo, quero violão Porque eu te amo e não sei viver sem teu calor Porque eu te amo, basta olhar pra ver como eu estou Porque eu te amo, com saudade vem nessa canção Se não me ama, fala logo, quero violão Do meu jeito louco, diferente, na forma de amor Eu tô na guia Serenando o violão na mão, feita, aberta, eu vou, tente me ouvir Se céu, a lua e as estrelas testemunham o meu favor Vamos ouvir Que pode parecer bobagem sendo otário Se embora, véia Se pra você o nosso amor não tá com nada Se pra você todo esse sonho é balançada Se pra você tudo que fiz foi da bancada Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Se pra você não tem saída é o fim da estrada Se pra você ontem foi tudo, hoje sou nada Se pra você só passa tempo ou madrugada Pra mim não é, e vou provar porque não é Porque eu te amo e não sei viver sem teu calor Porque eu te amo, basta olhar pra ver como eu estou Porque eu te amo, com saudade vem nessa canção Se não me ama, fala logo, quero Porque eu te amo e não sei viver sem teu calor Porque eu te amo, basta olhar pra ver como eu estou Porque eu te amo, com saudade vem nessa canção Se não me ama, fala logo, quero violão Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Seja o que Deus quiser Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Pode falar o que quiser Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Eu vou te pegar daquele jeito, daquele jeito Eu vou te pegar daquele jeito, daquele jeito Chega o FIFA arrepiado, ou não para do meu lado Dá vontade de te agarrar Se tá achando que é história, tenta a sorte pra tu ver O tempo que eu tô querendo você Deixa eu te enlouquecer, preciso te sentir Você vai delirar, tô falando sério não E se você pagar pra ver, vai se surpreender Não vai se conformar, de ter perdido todo esse tempo Fazer mais uma força com você Garota, se eu te pego, te envergo Você vai virar, você vai amar, vai se apaixonar Pode me chamar de convencido Dois quento eu não ligo, vem logo me experimentar Garota, se eu te pego, te envergo Você vai virar, você vai me amar, vai se apaixonar Pode me chamar de convencido Dois quento eu não ligo, vem logo me experimentar Garota, se eu te pego, te envergo Você vai virar, você vai amar, vai se apaixonar Vamos preparar Alô mulherada, alô mulherada, se liga Se liga, se liga Veste Eu vou te pegar daquele jeito Bate na palma da mão Alô mulherada, alô mulherada, alô mulherada, alô mulherada Eu vou te pegar daquele jeito Eu vou te pegar daquele jeito Mas vou me preparar, meu bem Eu vou te pegar daquele jeito Aquele jeito Chega, te conversa e vem que vem É linda, é uma delícia Magia de malícia Se apaixonar Vai comigo, ela fica louca Quando veja aquela boca Olha o que ela faz Manda uma mensagenzinha Um gigante pra me provocar Chega de gracinha Ela quer me dominar Joga bomba, corre Ela foge Porque sabe que dá choque É o simples toque Ela perde pra mim Explodiu Ela ficou repetitinho Eu nem tirei Fiz do jeito que ela perde Mas Explodiu Mas ninguém sabe e nem viu Eu sou discreto Homem, quero e quero sempre mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela caiu na rede No palma Ai, ai, ai Peguei daquele jeito Foi demais Embora É linda, é uma delícia Magia cheia de malícia Mas mal, quero se apaixonar Vai comigo, ela fica louca Quando veja aquela boca Pega fogo, ela foge E o que ela faz Olha o que ela faz Manda uma mensagenzinha Estigante pra me provocar Cheio de gracinha Ela quer me dominar Joga bomba e corre Ela foge Porque sabe que dá choque É um simples toque E ela perde pra mim Bum, explodiu Ela promou, repetiu Eu fiz direito Fiz do jeito que ela perde Mas Bum, explodiu Mas ninguém sabe Simbora, simbora Quero sempre mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Peguei daquele jeito e foi Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela caiu na rede do papai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Peguei daquele jeito e foi demais Sorriso, maroto Toma do pagode Tiago Martins Sorriso, turma Que delícia Que satisfação Delícia, família É nóis Faço muito barulho TDP Tiago Martins